Você quer saber mais sobre ansiedade? É isso que nós vamos ver agora no programa Minutos QualiVida. Eu vou falar agora com a psiquiatra Emanuele Garmis Pires, que é chefe do pronto-socorro de psiquiatria do Hospital do Servidor Público do Estado. Obrigado, Emanuele, por estar aqui com a gente. Ansiedade parece que é uma epidemia hoje em dia, né? E é uma doença isso ou é normal ter ansiedade? Como é que eu encaro alguém falar? Doutora, estou ansioso. O que eu faço? Ansiedade é normal e esperada. Então, a ansiedade nos prepara para situações que podem ser de perigo. No entanto, muitas vezes, essa sensação de perigo se torna cotidiana. Porque é normal ter um pouco de ansiedade no dia a dia, né? Claro, se você vai sair e tem medo da violência urbana, você vai ter uma série de cuidados, em razão da ansiedade que isso gera, para que você se proteja. Isso é normal. No entanto, a sensação de tensão constante, de preocupação constante com o futuro, como se algo ameaçador estivesse para acontecer, quando isso se torna frequente e presente na maior parte da vida, isso sim é um transtorno de ansiedade. E quando eu percebo que eu já perdi o controle sobre isso? Perco o sono? O que começa a acontecer? É muito importante isso, né? Os sintomas físicos da ansiedade. Então, muitas vezes, a pessoa sente palpitação, sudorese, tremores, insônia, inquietação. Sente a mente muito acelerada. E essa é uma parte do diagnóstico. Isso começa a atrapalhar o cotidiano também, né? Exatamente. A segunda parte do diagnóstico, e talvez a mais importante, é a limitação da liberdade de escolher ir e vir. E fazer coisas do seu dia a dia. Como assim? Então, o paciente passa a evitar uma série de situações em que ele julgue que ele não vai escapar com facilidade, por exemplo, ambientes fechados. A pessoa começa a não sair de casa porque tem medo. O medo é muito frequente no seu dia a dia. Doutora, uma pessoa é muito ansiosa, tem medo também, né? Tem medo de sair, mas existe diferença entre medo e ansiedade? Do ponto de vista técnico, há, né? Quando a gente consegue identificar um objeto específico que causa o medo, por exemplo, medo de lugares fechados, medo de elevador, medo de barata, a gente consegue identificar um agente possível para esse medo, né? E em geral, quando a gente fala de ansiedade, pode ser uma sensação mais difusa. O paciente não consegue explicar exatamente do que, por que razão ele está preocupado. Entendi, sente que está uma pilha ali, mas não sabe muito bem por quê. E nem identificar o que está causando aquilo, é uma sensação de angústia difusa. Não é uma angústia, então? Um sentimento de angústia também pode ser chamado de ansiedade, assim? Sim, sim, é um sintoma frequente. E quando o que eu percebo, eu como paciente, falo, bom, acho que agora está demais para mim, eu preciso ajuda médica. Existe alguma coisa assim que eu... Eu acho que o mais importante é observar a presença desses sintomas físicos que eu citei. Ah, que são, vamos recordar? Taquicardia, sudorese, palpitação, nó na garganta. Às vezes até uma urgência miccional, pode ser um sintoma. Sintomas gástricos inespecíficos também são muito frequentes, né? Em alguns casos até podem ocorrer ataques de pânico, e aí é uma sensação aguda de ansiedade, como se fosse morrer ou perder o controle. E a pessoa também não sabe muito bem por que está tendo isso, né? Não tem alguma coisa externa. Não consegue verificar um fator desencadente, muitas vezes. E aí o tratamento é medicamentoso? Em geral, sim. Então, num primeiro momento é necessário usar medicação, porque principalmente as crises de pânico, como o nome sugere, são aterrorizantes. E a crise de pânico é uma continuação, é uma piora da ansiedade? Eu posso falar isso? É uma outra doença. É uma outra doença, né? Que pode vir de forma concomitante ou não. Certo, certo. E aí o tratamento é medicamentoso, idealmente combinado com uma psicoterapia, né? Para o paciente também desenvolver estratégias para lidar com a sua ansiedade, verificar quais são os gatilhos para as crises de ansiedade, e conseguir ter uma vida melhor. Porque eu acho que a terapia ajuda a entender também da onde que vem essa ansiedade, né? Por isso que ela é importante. Muito importante. E a medicação para abrandar um pouco esses sintomas físicos, né? Sim. Ótimo, doutor. Então, muito obrigado aqui pelo esclarecimento. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida. E obrigado a vocês.